A sociedade está preparada para criar comunidades de energia verde e sustentável através de uma plataforma que garante trocas instantâneas de energia. Eleonora Riva, líder do projeto Blorin, fala-nos um pouco sobre ele. Percebemos logo que a adesão das pessoas ao projeto era uma questão crucial porque tínhamos de fazer os testes nos locais e tínhamos de instalar estes dispositivos nas casas das pessoas e isto não era assim tão fácil. Por esta razão, começámos a fazer algumas atividades com elas, a que chamámos grupos de discussão, em que explicámos o projeto e tentámos perceber quais eram os problemas com esta experiência. O que descobrimos foi que, quando as pessoas não têm a possibilidade de se aprofundar no conhecimento de uma tecnologia, precisam de alguém em quem confiar, que lhes diga o que é seguro e que vão ganhar alguma coisa. Viu-se, eu vou ganhar alguma coisa. Viu-se, eu vou ganhar alguma coisa.